O trabalhador é encontrado morto às margens de um rio. É Fábio, 22 anos, estava sumido desde que se envolveu numa confusão com o dono de um bar. Veja os detalhes. Fábio Eduardo de Jesus Oliveira, de 22 anos, era servente de pedreiro. A convivência com os colegas era considerada tranquila quando Fábio foi vítima de um crime violento. Fábio foi dado como desaparecido. O pai do servente de pedreiro notou que o rapaz não havia dormido em casa após chamá-lo para tomar café da manhã antes do horário de trabalho. Esse seria um costume de pai e filho. Ao bater na porta do quarto de Fábio, nada de respostas. Preocupado, o homem decidiu procurar o responsável da obra onde o jovem trabalhava. Foi aí que ele recebeu a informação de que Fábio teria se envolvido em uma confusão no dia anterior. Aí começou a discutir com o encarregado e desde aí o encarregado disse que botou ele para fora e depois não viu mais ele. E o menino sumiu de tudo. O drama da família começou exatamente nesse momento. A mãe de Fábio, que mora em Juiz de Fora, decidiu ir à Mar de Espanha para buscar informações do paradeiro do filho junto com o pai do rapaz. Os primeiros detalhes que eles conseguiram apontavam para o suposto assassinato do servente. É que o chefe de Fábio disse que depois da confusão no alojamento, o rapaz teria sido expulso do local e ido para um bar que fica a poucos metros da residência. E lá, Fábio também teria discutido com o dono do estabelecimento. Minutos após o início dessa nova confusão, o barulho de tiros foi ouvido. Apesar da suspeita de homicídio, ninguém tinha notícias sobre a localização do corpo. Com a fuga do principal suspeito do crime, o caso se tornou um verdadeiro mistério. Esse negócio de a gente perguntar para esse amigo lá e achar o corpo, chegou até o pai dele e o pai dele foi lá e achou o nosso filho. Fábio foi encontrado morto às margens do rio Cágado, próximo à entrada da cidade. O corpo dele estava enrolado em sacos plásticos e em um cobertor amarrado com fitas adesivas. A perícia esteve no local e constatou três marcas de tiros no corpo do servente. Com a confirmação do homicídio, a polícia militar iniciou as buscas pelo principal suspeito, o comerciante de 29 anos. Ao ser detido, o suspeito disse que dormia quando ouviu a discussão de Fábio com o chefe. Ele ainda alega que saiu de casa para tentar apaziguar a situação, mas foi quando o servente teria partido para cima dele. Nesse momento, o acusado decidiu cobrar uma dívida de bebida que o rapaz teria com ele. O homem ainda afirmou para a polícia que, depois de ser cobrado, Fábio tentou invadir a distribuidora dele com um canivete e que, para se defender, pegou uma arma e atirou cinco vezes na direção do rapaz. O próprio suspeito teria enrolado o corpo da vítima. Para levar até o rio, o comerciante decidiu usar a própria moto. A mãe de Fábio diz que não acredita na versão de legítima defesa apresentada pelo suspeito. O meu menino é um menino trabalhador, ele não é esse tipo de menino, não faz nada de errado, de roubar essas coisas, não. A família conta que Fábio foi encontrado com o uniforme de trabalho. O corpo dele foi sepultado em Juiz de Fora. Em nota, a Polícia Civil diz que já abriu um inquérito para investigar o crime.